Exatamente, Letícia. Segundo a concessionária Águas do Paraíba, responsável pelo abastecimento de água na nossa cidade, o trecho entre as ruas Viveiros de Vasconcelos e a São Jerônimo ficará interditado até o domingo para reparo em uma tubulação de esgoto. Ainda de acordo com a empresa, será feito reparo em uma tubulação com 800 milímetros de diâmetro e a 4 metros de profundidade. Toda a área estará sinalizada e os motoristas terão apoio no redirecionamento do trânsito pela Guarda Civil Municipal. Então é bom os motoristas ficarem atentos nesse trecho da Avenida José Alves de Azevedo, que vai ser interditado a partir de hoje e segue até o domingo. Volto com você no estúdio.